Quando eu passei pelo Porto, em Portugal, eu tive a oportunidade de conversar com um sommelier que é expert em vinho do Porto, o Hugo do Bolhão Winehouse. E claro que eu ia pedir para ele, não ia deixar passar essa oportunidade, então eu pedi que ele explicasse um pouquinho como que a gente harmoniza vinho do Porto com doces e sobremesas, porque a partir do momento que você sabe fazer uma boa escolha de vinho e de doce, eleva a sua experiência a outro patamar. Então confira as dicas do sommelier. Tudo que é doces com frutas, ok? Uma tarte de morangos, uma tarte de maçar, tudo aquilo que encaixa a nível de frutas. Relativamente aqui ao LVB, tudo aquilo que ainda agora tive a ver, os panetones com recheios de chocolate, um brownie, um brigadeiro, tudo encaixa maravilhosamente com o Late Bottle Vintage, que é uma das melhores qualidades do Ruby. Depois, aqui, sim, o Ruby, só que uma melhor qualidade, ok? Late Bottle Vintage significa que é feito com um ano só de uvas e daí normalmente ser muito superior a sua qualidade, muito aproximado daquilo que é um vintage, ok? E depois, temos os townies. No mínimo, um townie 10 anos, encaixa na perfeição com tudo aquilo que é doces mais secos, ok? Tudo aquilo que tenha nozes, que seja uma queijadinha, algo dentro desse estilo de doces ou simplesmente com frutos secos. Podemos também harmonizar com o gelado de baunilha, fica ótimo. Esses, então, com doces com baunilha. Exatamente, baunilha é perfeitamente harmonizável com eles. Muito obrigada, Hugo. De nada, eu é que agradeço.